Estamos de volta com notícias interessantíssimas e animadoras, não somente para o Dragon Ball Legends, mas para toda a comunidade de Dragon Ball Z no geral, de todas as mídias, de todos os conteúdos, de todos os produtos de Dragon Ball. Mas vamos lá rapaziada, primeiramente eu vou falar um pouco aqui sobre o Legends, vamos digamos que ao primeiro ponto e depois temos outras coisas que provavelmente vão afetar o Legends diretamente de uma forma muito positiva. Tem uma camisa aqui atrás e eu não vou tirar, e é isso. E vamos lá rapaziada, primeiro de tudo a gente teve o anúncio, eu estou com as news abertas aqui a título de... Não é nem a título, só está aberta para eu não ficar aqui falando com nada, porque não ia ter o menor sentido, eu tenho que ter um conteúdo aqui para mostrar para vocês. Mas não tem nada, porque assim, a gente teve o anúncio de que teríamos um personagem grátis nesse reset semanal, no dia que vocês estão vendo esse vídeo o personagem já chegou, tá? E eu vou trazer a chocês dele amanhã, e esse personagem é o Bojack. A gente já teve alguns teorias, inclusive uma das teorias era justamente sobre o Bojack, mas hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, terça-feira, o personagem foi confirmado aí, e confirmaram que foi o Bojack. Ah, mas cadê, Jota? Está lá no Twitter. Dá para ver? Não dá para ver, mas está lá. Então assim, vocês vão ter que confiar em mim. Até porque eu não tenho o que fazer, está lá. Mas mano... É foda. Enfim, rapaziada, o Bojack está lá, foi confirmado o Bojack, eu vou ler as habilidades dele aqui para vocês. Não estou com o Twitter aberto, tá? Não, me mutem. Ela vai saber. Mas não, não estou pelo Twitter. Eu estou reagindo, entre aspas, para o vídeo de DBZoom, mas eu não sei se ele permitiria eu reagir o vídeo, então eu prefiro deixar aqui e citar o canal dele. Vai estar na descrição de qualquer forma também. E vamos lá, as habilidades do Bojack são... Ele ganhou velocidade puxar carta quando a batalha começa, e mais uma velocidade puxar carta. Se tiver dois membros de batalha sobrando, dá tag para o oponente, e ele também dá dano aí para os aliados quando o inimigo troca de personagens. É basicamente isso, aparentemente vai ser um suporte, né? Não está lá descrito se é um suporte, mas pelas habilidades dele, ele me aparenta ser um suporte. Mas, a questão é, não o Bojack, sim, o que pode vir já que teremos o Bojack? A gente tem duas teorias, uma horrorosa, uma muito boa e uma mais ou menos. Vamos começar pela mais ou menos, porque é o meio termo. A mais ou menos seria um Gohan LF do filme do Bojack. Jota, porque seria mais ou menos, porque a gente já tem um Gohan LF do filme do Bojack. E a questão está exatamente aí. Se a gente for ter mais um Gohan LF do filme do Bojack, seria melhor dar em Zenkai no antigo, que é um personagem extremamente querido pela comunidade. Eu gosto muito daquele personagem. Ele veio no terceiro aniversário, na segunda parte do terceiro aniversário, se eu não me engano. E, cara, eu gosto muito do personagem. Acredito que a grande maioria da comunidade também curte bastante o personagem, e pede um Zenkai a ele, pra ele, por muito tempo. Eu não peguei ele na época, então também seria bom, digamos, que reviver o personagem em seu auge. Talvez. Talvez seja essa a palavra. Mas, enfim. E por que eu falo que isso poderia ser mais ou menos? Porque, novamente, a gente pode ter o Zenkai no Gohan antigo, mas, em contrapartida, se ele vier no LF, pelo menos não é ultra. Então, a gente, basicamente, teria três Gohans ultras em um ano. Aí é complicado. E mais um ultra agora, provavelmente muita gente tá sem cristais aí, inclusive eu, por conta do banner do Carlinhos Jr., então... Seria um pouco complicado. Mas isso seria o cenário, mais ou menos, por quê? Se a gente tiver um personagem ultra, é um personagem ultra repetido, e o Gohan antigo não ganha Zenkai. Então, assim, e o melhor do cenário seria um personagem LF novo, que não seja o Gohan, talvez o Trunks, aquele Trunks com a jaqueta de motoqueiro muito foda. Mano, muito foda. Quem assistiu o filme vai lembrar, principalmente, da luta dele com o Tenchihan, que é sensacional. Na época, inclusive, eu falei, mano, como assim o Tenchihan é tão forte? Ele nunca teve chance? Não, mas, por um segundo, ele fez a gente acreditar que ele teria alguma chance, tá ligado? Mas, enfim. E poderíamos ser o Trunks, enfim, poderíamos ter outros personagens, e, ainda assim, ganharmos o Zenkai no Gohan roxo LF. E isso, sim, seria maravilhoso. E, cara, o Zenkai com o Revive seria interessante, seria interessante. A gente já viu aí que o último Zenkai com o Revive foi complicado. Por coincidência ou não, é outro Gohan. Mas, enfim. Gohan Ball Legends está a todo vapor. Mas é isso, rapaziada. A teoria mais interessante seria justamente essa, onde a gente teria justamente o Zenkai nesse Gohan. E é a minha esperança, sendo sincero com vocês, porque eu não quero mais um Gohan LF. A gente já teve o Gohan LF, já teve o Gohan Uta, já teve um monte de Gohan, velho. Deu já de Gohan, velho. Deu, deu Gohan, mano. Não dá. Chega de Gohan, faz o Zenkai no Gohan antigo. Isso sim. Aí, aí eu... Se ligou? Mas, mano... Enfim. Como o Bojack é o personagem grátis, eu não acho difícil... Ou melhor, eu acho muito difícil de ter outro Bojack LF, a não ser que seja a transformação dele. E acredito que não seria um Char Transforming, sim. Um Bojack direto na transformação. Que é um personagem que a gente ainda não tem. Tudo bem que a gente já tem a transformação do Bojack, mas ele tem que se transformar da forma base. O que significa que apenas a transformação a gente ainda não tem. Então, teoricamente... Teoricamente... A gente teria um personagem novo. Norvo. Um personagem novo. Mas, enfim, rapaziada. É basicamente isso. Pelo menos para as novidades de agora. Teremos aí o Reset no Coop também. Como a gente já bem sabe, o Reset no Coop significa personagem grátis novo. E durante essa semana, provavelmente, teremos alguns novos conteúdos. E saídas de alguns eventos também. E, provavelmente, no Reset da semana que vem, já teremos aí um novo banner. Então, se preparem. Eu diria para vocês se prepararem. E é isso, rapaziada. E outras novidades interessantíssimas que vão afetar... Afetar, é... Afetar, com certeza, o Dragon Ball Legend são... Tivemos a data oficial. Eu estou um pouco atrasado para fazer esse comentário, mas tivemos a data oficial aí de lançamento de Dragon Ball Daima. Coincidência ou não, ele vai sair no dia 11 de outubro. Não é coincidência. Que, novamente, coincidentemente, por ironia do destino, é a mesma data de lançamento de Dragon Ball Sparking Zero. Por que isso é tão importante? Primeiramente, nos últimos tempos, com todos os acontecimentos e todas as mídias novas aí de Dragon Ball, então a gente teve, infelizmente, o falecimento do Akira Toriyama, a gente teve aí mais hype em cima do Dragon Ball Sparking Zero, a gente teve aí mais hype em cima do Dragon Ball Daima, enfim, a gente tem aí um burbúrio, eu diria, na comunidade de Dragon Ball. E isso fez o jogo... O jogo não, o produto, a marca Dragon Ball ganhar um pouco de hype, o que significou que Dragon Ball, mais uma vez, se tornou o produto mais lucrativo da Toei, superando One Piece. Só que o mais importante disso, e é o ponto que eu quero bater aqui pra vocês, é... Dragon Ball não tem nenhuma obra canônica ativa no momento. E eles basicamente competem com atualmente o que acredito eu que seja o anime e o mangá mais popular do mundo, e maior. Então assim, One Piece e Dragon Ball estão pau a pau. Mas, novamente, a gente tem aí o anime de One Piece com revelações absurdas, que eu nem sei o que tá acontecendo, espero não saber, porque eu não quero pegar spoiler e ainda faltam 300 episódios pra me chegar. Mas a gente tem aí One Piece, cara, todo vapor, porém Dragon Ball não tá com nenhuma obra canônica ativa, o que é muito importante. E as únicas obras que a gente tá tendo atualmente são Dragon Ball Heroes e o mangá. Apesar do mangá não ser canônico, já foi confirmado que após Dragon Ball Super Broly o mangá, apesar de ter seguido aí do Torneio do Poder, Dragon Ball Super Broly não tava no meio do mangá e não é canônico. Então a parte canônica que a gente tem atualmente, pelo menos seguindo aí a canonicidade dos animes, é justamente o Dragon Ball Super Super Hero. Além disso, a gente não tem mais nada. Então temos aí o Daimak, a gente ainda não tem certeza se vai passar antes, se vai passar depois, como que vai ser, enfim, se vai ser canônico, se não vai ser canônico, a gente não tem muita informação sobre, mas a gente já tem a data de lançamento. E, como eu disse, como a data de lançamento será no dia 11 de outubro, a gente vai ter duas grandiosíssimas mídias de Dragon Ball saindo ao mesmo tempo. Tudo bem que um pouco antes a gente vai ter aí acesso antecipado ao Dragon Ball Super Hero, mas o lançamento mundial será no dia 11. Não são todos que vão comprar a versão aí deluxe pra pegar o acesso antecipado de 3 ou 4 dias, se não me engano. Dá pra jogar ao que tudo indica no dia 7. Então, como não vai ser todo mundo, o lançamento oficial continua sendo no dia 11. E, como a gente já tem o histórico aí do Dragon Ball Legend sempre fazer alguma coisa em relação às mídias paralelas que tem, acontecendo, exceto aí por mídias um pouco mais antigas, a exemplo aí do Dragon Ball Xenover, Dragon Ball FighterZ, enfim. Mas a gente já teve coisas do Dragon Ball FighterZ, a exemplo da Android 21 do mal, então, a gente teve o personagem especial do Dragon Ball FighterZ, e teve o personagem especial do Dragon Ball Z, que foi justamente o Goku aí com a nuvem voadora. Ambas mídias aí que fizeram sucesso, mas não tanto barulho nem tanto sucesso quanto essas mídias que estão por vir. Então, a minha teoria é a seguinte, rapaziada. Além de todo o hype nas mídias de Dragon Ball, então, tanto o Dragon Ball Legends quanto o Dragon Ball Sparking Zero, quanto o anime do Daima, enfim, tudo vai ganhar um hype muito grande, acredito eu. E a parte mais importante é que o Legends, com certeza, vai se aproveitar disso, assim como a Toei tá fazendo. A intenção de lançar os dois no mesmo dia seria justamente lucrar o máximo possível no menor tempo possível. Então, um aproveita o hype do outro, e outras mídias de Dragon Ball vão fazer o mesmo, como sempre fizeram. Como, por exemplo, tivemos banners aí relacionados, certo? Ao último filme, então, a gente teve aí o banner do Dragon Ball Super Super Hero, que foi, mano, provavelmente foi a época que eu mais fiz visualizações aqui no canal, exceto pelo aniversário do ano passado, mas meu canal era muito melhor, ou melhor, muito menor, e eu consegui fazer muita visualização e também atrair muita gente nova pra o público, pra o canal, tanto que foi o mês que eu mais cresci na história do canal. Consegui 3.500 inscritos em um mês, então, foi bizarro. E ainda assim, por mais que Dragon Ball Super Super Hero foi um hype legal, não foi o mesmo nível de hype do Dragon Ball Super Broly, e a animação deixava o pessoal um pouco com o pé atrás, eu particularmente gostei, mas, digamos assim, que não foi o ápice de hype. Então, acreditei que a banda vai fazer o quê? Temos 3 opções. Ou, 2 ou 3 opções, eu não vou conseguir contar aqui de cabeça, mas enfim, vamos às opções. Primeiramente, eles muito provavelmente vão fazer um personagem grátis, não sei qual que é, se será um personagem grátis em relação ao Dragon Ball Sparking Zero, qual vai ser o personagem, eu já não tenho certeza, se vai ser um personagem grátis em relação ao Dragon Ball Daima, também não tenho certeza, mas pode ser. A gente também tem a possibilidade de termos 2 personagens grátis, um personagem grátis pra Dragon Ball Daima, e um personagem grátis pra o Sparking Zero. A questão do Sparking Zero é que não tem nada, digamos que, de especial, não tem um personagem que seja super divulgado, tipo, ele é a marca, digamos assim, no Dragon Ball Z. No Dragon Ball Z Kakarot, é o Goku com a nuvem voadora ali, ele tá na capa do jogo, enfim, a história do Goku, de uma forma um pouco diferente e tal, mundo aberto, etc, etc, então faz sentido. A Android 21, é um personagem exclusivo do Dragon Ball Fighters, então também faz sentido, no caso do Dragon Ball Sparking Zero, eu não tenho certeza do que eles podem fazer. Então assim, não sei, talvez um Goku Wii, mas um Goku Wii ou um Wii grátis, a rapaziada do Lendas não ia fazer, o Toshi não ia fazer isso. Então acredito eu que faça mais sentido eles trazerem um personagem gratuito do Dragon Ball Daima e um banner summonável de outros personagens do Daima e fazer alguma campanha, algum tipo de evento do Dragon Ball Sparking Zero que nos deu algum tipo de prêmio, talvez até outro personagem que não necessariamente seja pago ou gratuito, enfim, algum tipo de personagem, não tenho certeza do que eles podem fazer. Mas a certeza é que eles vão sim aproveitar muito esse hype. E outra coisa importante é, como o Dragon Ball Daima vai sair nesse meio tempo, é muito provável que tenhamos aí uma DLC do Dragon Ball Z até o final desse ano sobre o Dragon Ball Daima de novo pra aproveitar esse hype contínuo, já que o Dragon Ball Daima vai sair semanalmente, se eu não me engano são 10 episódios ou algo assim. Então antes do anime terminar, até ali mais ou menos pro final do ano, muito provavelmente a Bandai vai aproveitar o máximo de mídias possível do Dragon Ball Daima. E obviamente a gente tem todos os outros produtos como action figures, enfim, edições de colecionador, etc, etc. Uma coisa importante pra falar pra vocês é que a gente tem uma edição especial vendida somente no Japão do Dragon Ball Spark In Zero onde a gente ganha se eu não me engano 5 ou 6 posters. Novamente, vocês vão ter que acreditar em mim porque eu não vou achar a imagem agora. Mas, dentro desses posters a gente tem o Goku Mui. Mas, a questão do Goku Mui é que ele tá com o uniforme padrão do Goku. Quando o Goku se transformou em Goku Mui ele já tava sem toda a parte de cima da roupa. Nesse caso, nessa edição de colecionador, nessa edição especial vendida somente em uma loja específica do Japão, a gente vai ter aí o Goku com a roupa completa. Então, existe a possibilidade desse ser o personagem sumonável do Legends ou até mesmo um personagem gratuito. Como é uma... inédito, querendo ou não, o Goku em qualquer medida de Dragon Ball exceto agora pelo Dragon Ball Spark In Zero. Não sei se vai ter, mas muito provavelmente sim. Já que é, digamos que, uma forma realmente nova. É uma forma nova porque a gente ainda não viu pelo menos canonicamente. No mangá eu acredito que tenha sim, mas como eu falei o mangá não é canônico. Então, de forma, digamos que canônica, a gente ainda não teve nenhuma mídia aí que representou o Goku com o uniforme padrão e o extinto superior completo. O que, consequentemente, pode variar, pode se refletir em um personagem novo. apesar de que o Dragon Ball Legends não se baseia no mangá. Então, como eu falei, ele pode se basear no jogo do Spark In Zero e esse seu personagem especial. E é basicamente isso, rapaziada. A gente teve bastante novidade durante essa semana para todas as mídias de Dragon Ball, que para mim é excelente. apesar de toda essa situação com o Twitter, como eu disse, vocês vão ter que acreditar em mim, porque agora para mim achar os conteúdos e exemplificar isso aqui, não tem como eu exemplificar. Melhor dizendo, só se eu fizesse uma edição muito boa, mas infelizmente eu não tenho tempo para fazer essas edições. E geralmente, quando eu trago esse tipo de vídeo que não é PVP, é porque eu estou com ainda menos tempo. Então, complicado. Mas enfim, rapaziada, deixem a opinião de vocês nos comentários. Acho que o Gohanzinho vai ganhar a Zenkai, acho que ele não vai ganhar a Zenkai, acho que vai vir um Gohan novo, acho que vai vir um Bojack. Comenta aí, comenta todas essas notícias aí também do Dragon Ball Daima e do Dragon Ball Spark In Zero. Quais serão os eventos que você acha que vai chegar junto com esses dois grandiosíssimos e aguardadíssimos lançamentos das mídias de Dragon Ball. E é isso, vou ficando por aqui e até a próxima.